Galera, esse vídeo é um oferecimento da MineBR, galera. É uma loja de Minecraft original bem barata e bem confiável, galera. Aqui vocês podem ver, mano, que tem uma promoção de Minecraft original simples de graça. Minecraft Full Access tá R$40, galera, R$39,99. E a capa da Optifine tá R$25, galera. Exatamente, então, mano, entra aí na MineBR pra você comprar sua capa ou sua conta Full Access, mano. A loja é bem confiável, galerinha, e bem barata. Demorou, galera? Vamos pro vídeo. Fala, galera. Beleza? Aqui eu vou estrear mais, galera, pra vocês. E hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês, galera, uma partidinha, umas partidinhas aqui, né, mano, de SkyWars no Sky Minigames, mano. Mas vocês viram que esse vídeo começou diferente, né, velho? Eu não comecei o vídeo igual eu sempre começo lá no lobby. Eu não comecei o vídeo falando muito, tá ligado? Eu não comecei o vídeo pedindo nada. Porque, mano, é o seguinte, eu estou, mano, esse vídeo aqui é me redimindo. Me redimindo porque eu quero pedir desculpas pra vocês, galera. Exatamente, eu não acho que eu fui, que eu cumpri o que eu disse que eu iria cumprir, tá ligado? Meu Deus, ele explodiu, mano, que susto. Meu amigo do céu, o cara só explodiu. Nossa, eu errei todos os ovos da face da terra. Mas, enfim, galera, esse vídeo aqui, mano, é só porque eu queira falar com vocês, mano. Eu queria pedir desculpa, galera, por não ter conseguido cumprir todos os vídeos, todos os dias, tá ligado? E, mano, vamos tentar matar esse cara aqui? Beleza, matamos. Opa, que susto. Beleza, o cara vai vir pra cá? Morreu. Não, é, morreu. Morreu. Quero os itens dele. Tinha massa dourada? Não, mas tinha a bota. Então, mano, esse vídeo aqui é pra pedir desculpas, mano. Porque eu não consegui postar vídeo todos os dias que eu fiquei fora da viagem, beleza? Mano, eu consegui adiantar 13 vídeos em dois dias, galera. Mas eu não consegui fazer todos. Eu fiquei muito triste por causa disso. Então, eu peço perdão, galera, por ter faltado vídeos pra vocês quatro dias no canal. Se eu não me engano, foram quatro dias que faltaram. E eu queria agradecer o Diniz e o Fake, tá? Porque o Diniz fez um vídeo pro canal. O Fake fez uma live. Então, eu queria agradecer muito os dois, cara. Porque se não fosse por eles, teria ficado, tipo, mais de seis dias inativo o canal. Então, mano, eu queria agradecer muito, na real. Muito obrigado, Fake. Muito obrigado, Diniz. É nóis. E, galera, eu queria, mano, só pedir desculpa mesmo pra vocês por isso, tá ligado? E eu queria muito saber se vocês me perdoam, beleza? E, mano, já pedi pra vocês deixarem o like aí, velho. Mano, pra gente voltar com o canal com tudo, demorou? Beleza? Beleza? O cara veio pra cá. O cara ficou vivo ali. Então, mano, já deixa o like aí, mano. Se o vídeo pegar mil likes, eu volto no outro dia, beleza? Eu volto amanhã com uma gameplay aí, mano. Com o Facecam de novo. Tudo bonitinho igual antes, tá ligado? Mano, se vocês derem mil likes nesse vídeo, eu volto, demorou? Esse vídeo não vai ter muito tempo de duração, tá ligado, galera? Nossa, o cara simplesmente se matou, velho. O cara se matou, velho. Eu nem fiz nada, o cara só morreu. Mas, enfim, galera. Então, é isso aí, mano. Bora deixar o like nesse vídeo aí, mano. Que é nóis. Mano, esse vídeo aqui vai ser o vídeo conversando com vocês, beleza? Então, mano, eu preciso da opinião de vocês pra algumas coisas, demorou? Lembrando, eu irei abrir meu servidor com o Fake e com o Falec e com o Luan, beleza? Então, mano, vai ter um servidor de novo de minigames chegando aí, mano. Ele tá chegando. Eu quero todo mundo hypado, hashtag Lotus aí, velho. Porque, sério, mano, não é brincadeira, mano. O servidor vai chegar com tudo, velho. Sério. Ih, caramba, deixa eu tentar botar esse cara aqui. Beleza, ganhamos. Não ganhamos, não. O cara voltou, mas ok, ganhamos agora. Então, galera, eu já queria, mano, deixar pra vocês, eu queria perguntar se vocês vão jogar no Lotus ou não. Demorou, galera? Então, mano, eu queria muito que vocês dissessem aí. Se você for jogar no Lotus, comenta sim. Se você não for jogar no Lotus, comenta não. Tipo, sei lá, vai que você não vai jogar no Lotus, não sei. Vai que você não vai nem testar, tá ligado? Eu quero saber. Pelo menos vocês vão jogar. Eu pergunto jogar, galera. Não é só testar, beleza? É jogar mesmo, tipo... Na verdade, não tem como saber se vocês vão jogar mesmo, porque o servidor não lançou ainda, né? Tipo, não tem como vocês avaliar se o servidor é bom antes dele sair. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Me respondam se vocês vão pelo menos testar o Lotus, demorou? Fala aí no chat, sim ou não, se vocês vão pelo menos testar o Lotus, beleza, galera? É muito importante pra eu saber, demorou? Então, mano, por favor, responda nos comentários aí. E, mano, vamos ver o que a gente consegue fazer. Sabe o cara pegou as coisas do baú? Power 3, beleza, mas não tem... Ah, não, tinha a flecha assim. Tinha a flecha assim. Mas já vai ter nego no meio, eu acho, porque deve ter nego com kit. Mas acho que não. Bom, lembrando, Lotus, mano. Vão ter habilidades, tá? No Sky Wars, né? Isso aqui não é nem spoiler, acho que é normal. Só que, mano, eu quero tentar ao máximo balancear tudo no Lotus, tá ligado? Então eu quero deixar um bagulho justo. Eu não quero fazer uma habilidade igual aqui no Sky Minigames, que você tá com uma Ender Pearl ali no meio, tá ligado? E você simplesmente vai pro meio antes de todo mundo lá e pega todos os itens só porque você comprou VIP, tá ligado? Nossa, eu renasci, velho. Meu amigo, eu tô usando umas habilidades novas, galera, que eu nunca vi antes. Então eu nem lembrava que eu renascia, tá ligado? Bom, já vamos pegar umas armaduras aqui, porque eu não tenho nenhuma. Mas pelo menos a gente já conseguiu agora pegar algumas, beleza? Beleza, eu tô full armadura na real, só não tô full diamante. Eu vou tentar matar esse cara aqui com a poção de força que eu tenho. Vamos lá. Ixi, matei. Não precisou da poção de força na real. Mas o cara morreu. O cara ficou bravo, coitado. Beleza, eu fiquei full diamante de novo, mano. Fiquei full diamante, eu só pedi uma poção de força. Mas eu tô full diamante. Tá tranquilo. Então, beleza. Eu quero tentar deixar o negócio o mais justo possível, galera. Eu queria a opinião de vocês, mano. Vocês querem um negócio justo no Lotus? Ou vocês querem, tipo... É coisas mais OPs, com kits e tal? Acho que a resposta é óbvia. Eu acho que a galera vai querer o negócio mais justo. Mas vai saber, né? Eu tô perguntando porque vai saber. Nunca se sabe. Então, mano, já deixa a opinião aí, demorou? E, mano, eu queria perguntar pra vocês, mano. Eu tô comprando umas coisas recentemente, tá ligado? E, mano, eu ando vendo que vocês gostaram do vídeo de unboxing do monitor. Só que, mano, o monitor é uma coisa específica, sabe? Porque o monitor, ele é relacionado ao meu conteúdo de games e tal. Mas, mano, por exemplo, eu comprei agora uma caixinha de som, sabe? Que eu queria muito fazer um review dela pra vocês. Ou, sei lá, fazer um unboxing dela. Porque eu sou um cara que... Eu gosto muito de fazer esses tipos de vídeos de unboxing, sabe? Eu sempre fiz de quase tudo que eu comprei eu fiz unboxing, tá ligado? Porque eu sou um cara que assiste muito unboxing. Então, mano, eu sinto que eu fazendo vídeo de unboxing, eu tô fazendo o que eu gostaria de ver da galera, tá ligado? Que é, mano, um vídeo vendo o produto, vendo se o produto é bom, tá ligado? Como ele vem, pra quando eu comprar saber se é assim que ele tem que vir, se tá tudo certo, tá ligado? Então, mano, nossa, mas que combo. Então, mano, eu queria saber se vocês querem que os vídeos de unboxing continuem no canal, demorou? E é isso aí. Eu queria dizer também, galera, outra novidade que vai ter no canal. Mano, esse vídeo, eu não vou botar um título que tem a ver com o vídeo, porque eu quero só que os inscritos de verdade assistam, tá ligado? Então, mano, outra novidade que vai chegar aí, mano, que, mano, eu não sei se todo mundo tá sabendo, eu acho que não é todo mundo que tá sabendo, na real, porque eu não lembro da gente ter divulgado isso pra todo mundo, mas, assim, não é todo mundo que tá sabendo, porém, mano, eu e o fake, a gente vai morar junto, velho. Exatamente. Mano, eu não sei se todo mundo tá sabendo disso, mas eu já vou mandar aqui pra vocês a real. Eu e o fake vamos morar juntos. Nós iremos mudar e morar juntos. Isso mesmo, galera, vocês não tão ouvindo errado. Daqui a pouco vai ter uma nova casa de youtubers aí, galera. Que, pelo amor de Deus... Eu já postei no Twitter, então eu já vou falar quem vai, mano. Aí, eu e o fake vamos de começo, mas a ideia é que o Diniz também morre com a gente, tá ligado? Então, pensa que doideira, velho. Uma casa de youtubers mesmo, sabe? Outra casa de youtubers, tá ligado? Mano, vai ser muito legal a interação com vocês da casa. Vai ser um negócio muito divertido mesmo. Eu vou gostar demais de participar disso. E eu espero que vocês gostem também, galera. Porque, mano, vai ser muito legal. É uma etapa nova de nossas vidas, tá ligado? Minha vida, do fake, do Diniz. Que a gente vai, mano, criar essa independência de morar sozinho. Eu não sei a idade de vocês, galera, mas eu acho que vocês, pelo menos, têm essa noção de que morar sozinho é complicado, cara. Pagar suas contas, lavar suas roupas, sabe? Sei lá, mano, lavar sua louça, tá ligado? Você não pode simplesmente ir lá, comer alguma coisa e sua mãe vai limpar pra você ou algo do tipo, igual eu tenho aqui ainda, né? Eu moro com meus pais. Não, mano, é tudo, mano, independente. É uma coisa complicadíssima, galera. Você criar sua independência é uma coisa complicadíssima pra umas pessoas mais, pra umas pessoas menos. Tá ligado? Eu não sei como vai ser pra mim. É, então, né, vamos ver como vai ser. Mas eu queria muito saber se vocês querem vlogs, cara. Acompanhando isso, mano. Mano, imagina que louco, velho. Vocês querem vlogs acompanhando isso? Acompanhando a nossa... 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 Mano, caraca, a nossa... Como fala? Nossa... Nossa, esqueci o nome. Acompanhando a nossa jornada, velho, tá ligado? Nossa jornada nesse... Caramba, nessa vida, tá ligado? Tipo, a gente comprando a casa, a gente arrumando as coisas, botando móvel, tá ligado? Como a gente vai fazer o quarto de cada um, sabe? Eu quero muito que vocês respondam se vocês assistiriam vlogs desse tipo, sabe? Mostrando dia a dia, sabe? É tipo o estilo canal do Edu, do Koff, tá ligado? Eu faria tipo isso, eu mostraria dia a dia do meu cotidiano... Caramba, todo o meu cotidiano pra vocês, sabe? Eu, mano, eu filmaria desde a hora que eu fosse fazer alguma coisa até a hora que eu fosse, tipo, sei lá, numa Avenida Paulista da vida ou comprar alguma coisa, sabe? Mano, eu realmente quero filmar tudo, mano. Se eu comprar uma coisa nova, eu quero mostrar pra vocês. Se eu fazer uma viagem, eu quero mostrar pra vocês. Esse cara não tá tomando cabelo nenhum, velho, né? Tá, ele é hack, guys. Ah, ele é hack. Ele não toma cabelo nenhum, velho. Não tem como atirar por aí, tá, cara? Isso é um hack meio noob, na real. Esse cara tá de hackzão, galera. O que é isso? Ah, é hack mesmo. É hack, é hackzão, mano. É, meu hackzão. O cara não sai do lugar, galera. Como que a gente vai fazer isso aqui, mano? Pô, ele vai vir pra cá, então eu vou tomar uma poção de força. Vem, vem, meu bom. Aí o cara bate de muito longe, não tem nem como encostar, velho. Bom, galera, mano, eu espero que vocês gostem, mano, dessa nova etapa do canal, mano. Mano, se vocês, mano, forem acompanhar, velho, o canal nessa nova etapa, nessas novas mudanças, nessas novas etapas das nossas vidas, tá ligado? Minha, do Sou Fake, do Diniz. Mano, eu peço, por favor, que você comente aí, tipo, vou assistir, vou acompanhar, algo do tipo, mano. Comenta alguma coisa só pra eu saber, velho. Por favor, mano, é muito importante saber disso mesmo. Eu quero muito saber quem vai fazer parte aí dos tunados, mano. Quem vai tá com nós aí. Porque, mano, eu juro pra vocês, mano, esse ano, 2018, é o ano da tunados, cara. É o ano da tunados. Deixa eu me curar aqui e ver o que eu faço, mano. Eu vou... Olha, aquele cara tá com o Ender Pearl lá. Ele acha que tá seguro. Mas, na verdade, ele não está. Ele não está seguro. Nobody's safe. Beleza, matei esse cara. Beleza. Ô, caramba, cadê o petróleo dele? Aqui, beleza. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Meu Deus, o que eu tô fazendo? Aqui, vem pra cá. Eu tô, às vezes, sem jogar há muito tempo, galera. Eu tava de férias, né, mano? Eu fiquei 17 dias fora, mano. 17 dias fora não é pouca coisa, não. Mas, beleza. Então, galera, eu quero saber aí, mano, quem vai acompanhar. Comenta alguma coisa só pra eu saber, por favor. É muito importante. É de extrema importância que eu saiba. Porque, mano, é sério, velho. Eu quero muito que vocês façam parte de tudo isso. E eu acho que eu tô um pouco lagado, né? Eu estou voltando pro lugar toda hora. Meu Deus. Meu Deus, calma. Que isso, que isso, que isso, que isso? Calma. Esse cara tem cara de hack. Esse cara tem cara de hack. Hum, acho que não. Beleza, matei. Vamos virar esse cara e matar esse cara. Eu tô muito forte com a força, mano. É nóis. Jeff. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo. Mas se vocês assistiram o vídeo, mano, deixa o like aí, mano. E é nóis. Tamo junto. Falou. Tchau. 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 Tchau